Agora é o seguinte, o bicho tá pegando na novela, mais barraco, a Paloma vai flagrar o Bruno, peladão com quem? A danada da Aline, é, ela é malvada mesmo dentro do quarto, olha só o que vai acontecer. A Aline não mede esforços para conseguir se vingar de César, depois de se casar com o médico e se mudar para uma casa distante, onde começa a torturá-lo, mantendo-o em cativeiro, a Aline vai conseguir separar Paloma de Bruno. Vários lançamentos, assim, posso te mostrar agora as plantas se você quiser. Ah, não vai dar agora, não vai dar, que pena. Eu só passei porque eu tava aqui perto. Eu prefiro que você leve o material lá em casa mesmo. Já tem algum tempo que a Aline dá em cima de Bruno. A última da morena foi quando a Aline esteve no emprego de Bruno e ainda deu um selinho na boca dele. Que bom. Que bom. Que bom. Eu te desejo a boa sorte. Aline vai armar uma arapuca para a pobre Paloma, que vai flagrar seu marido sem camisa com Aline. Parecia até que ela estava adivinhando. Eu, sinceramente, meu amor, eu não engulo o que essa tua amiga fez. É porque eu não suporto traição. Eu gosto de te ouvir falar assim, porque eu também não suporto traição. Por ironia do destino, eu sou fruto de uma. Mas eu não quero viver como minha mãe viveu. Sendo traída pelo meu pai a vida inteira, eu não quero. Eu também não sei o que a gente quer dizer. Eu te amo. Eu. Uhum. Bruno vai até o apartamento da golpista para tratar de negócios. E Aline aparece em sua frente usando um roupão todo sexy e ainda tomando um chocolate quente. Usando um velho truque quando uma mulher quer seduzir um homem, ela tenta pegar uns documentos da mão dele e sem querer ela derruba o chocolate quente na camisa dele. Meu Deus, desculpa, Bruno. Tira essa camisa, toma essa toalha, passa no corpo que você está todo melecado de chocolate. Diz a espertinha, não se sabe ainda como nem o porquê, mas Paloma surge donada no apartamento de Aline. Sua então madrasta aproveita o momento e tira o roupão, mostrando suas belas curvas. Bruno sai do banheiro bem na hora, sem camisa. E Paloma apenas diz, Bruno. É, minha gente, até Bruno explicar que tudo não passou de armação, vai demorar. Agora, com certeza, Aline vai dizer para César que Bruno tentou agarrá-la. Tchau. 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 Tchau.